Uma vista que encontramos sobre o meu dono, Tommy, nos levou a Romênia. Um nome bem estranho e um lugar bem estranho também. Ouvimos falar de lendas assustadoras, de lobisomens e cigãos malvados que lançavam feitiços. Mas agora só estamos tentando achar um vilarejo qualquer. Quando essa tempestade acabar, vamos procurar o meu dono. Eca, que nojo! Eu odeio lama, eu odeio chuva! Como é que podem mandar um cachorro limpo como eu sair numa noite como essa? Que droga! Ô, Dash, um pouco d'água não faz mal a ninguém. Ah, tudo bem, mas só que a gente fica tão molhadinho. Anda, cavalo! Anda! Onde está essa carroça pra andar? Eles precisam de ajuda. Anda logo, seu animal merdo! Façam que eles andarem, Boris! Duke, ouviu isso? Parece algum tipo de criatura. Acho que está chorando. Fiquem longe, seus virralatas. Não temos comida aqui. Ele não é muito amigável. Carmilla, vamos logo! Puxa! Puxa! Quem está naquela garola me parece estar bem precário. É, é, e aqueles dois parecem maus com umas víboras. Temos que ajudá-lo. Está bem, vamos seguir aquela carroça. Glider, o filhote diferente. Versão brasileira. Herbert Richards. Show itinerante do Dr. Snake. Escuta, parece que estão naquela carroça. Anda, vamos ver o que estão tramando. Impossível. Eu já vi tudo, Boris. E diz que tenha impossível. Seria um tolo se acreditasse. Boris não quebra suas promessas. Eu lhe disse que entregaria o animal mais estranho que existe no mundo. E eu vou. Ah, sim. Ele tem. Ele tem. Ha, 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 ha.